O filme O Arábia foi um filme que eu escrevi e dirigi junto com o Afonso Schowa e o que eu acho que pega no filme é esse rapaz aqui que está do nosso lado, que é o Aristides Juninho, que foi ator do filme. Foi um filme que a gente escreveu para ele. É um filme sobre um trabalhador brasileiro, sobre um trabalhador de trecho e O Arábia conta 10 anos da vida desse trabalhador de trecho, narrados a partir de um diário desse trabalhador. Então é um filme que diz muito sobre a realidade brasileira e especialmente sobre a realidade econômica e política brasileira desse momento, mas de uma forma muito pessoal, de uma perspectiva muito íntima a partir da vida desse operário. Esse personagem é o Cristiano, que foi criado do Afonso e do João e que eles queriam que tivesse alguma coisa a ver comigo, com a minha vida, com a questão de eu ter trabalhado em muitos lugares e ter tão pouca idade. Então eles pediram para eu escrever sobre as minhas memórias, sobre as minhas vivências, sobre histórias, inventar histórias. E eu escrevi sobre o filme, comecei escrevendo e passei para eles, eles fizeram um roteiro e no longo desse filme, eu que já tinha vindo de um outro filme antes com o Afonso, que é o Vizinhança do Tigre, eu já tinha uma intimidade com eles, uma segurança básica do cinema. E esse personagem era mais ficcional, uma pegada diferente, que era essa questão do trabalho, e desenvolveu uma série de histórias e trabalhos diferentes ao longo do tempo. Então, esses 10 anos da vida do Cristiano, tem muito a ver com os 10 anos da minha vida, ou 20, ou mais. E eu acho que esse personagem tem a ver com todo mundo, a galera que trabalhou, que trabalha em qualquer setor, acho que identifica com esse personagem. Então a gente fez um personagem que tivesse a ver, que o protagonista fosse esse trabalhador brasileiro, que está ali sempre à mercê do seu patrão, da sua história, da sua vivência, e não sabe o que fez da vida. E às vezes, pelas suas memórias, ele resgata um pouco disso no filme.